O MG Record acompanhou a apreensão de quase 10 quilos de maconha prensada e cerca de 700 gramas de maconha camarão em um terminal rodoviário em Governador Valadares. A droga viajava dentro de um ônibus interestadual. Ao vivo, o repórter Sávio Scarabelli fala outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste aqui no MG Record. O Saulo, não sei você, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa tal de maconha camarão em toda a minha vida, viu? Mas foi exatamente isso que a polícia militar apreendeu na madrugada desta quinta-feira em Governador Valadares. Essa droga foi apreendida juntamente com uma jovem de 20 anos de idade na madrugada desta quinta-feira. A polícia militar informou que a droga estava sendo transportada em um ônibus que saiu de Belo Horizonte. A polícia chegou até a suspeita e também a esse material após uma denúncia anônima. O tenente da polícia militar, André Alves, nos conta mais detalhes sobre como foi a abordagem. Vamos ouvir. Foi montada uma operação com apoio da equipe da Roca. As guarnições abordaram o ônibus. Foi feita a busca no local. O cão localizou a droga. A autora, dona da mala, foi identificada e presa. No total foram 14 barras de maconha, sendo 7,8 quilos de maconha normal e 700 gramas da maconha especial chamada maconha camarão. A autora agora está sendo apresentada à autoridade policial para fazer a lavratura do APF. Como está levando o estado para o outro, aqui a informação é que ela está indo para a cidade de Prado, na Bahia. Então está sendo colocado o tráfego de droga, certamente será vislumbrada essa situação aí. Maconha camarão é como é conhecida o formato mais puro e também mais caro da droga. Segundo a polícia militar, é quando a folha ainda não foi triturada e também não foi adicionado nenhum tipo de composto a ela. Eu volto com você, Sal. Sal.